Alguns produtos emitem cheiro, e por isso muitas vezes se considera erroneamente que a principal via de exposição a pesticidas é a exposição por inalação. Contudo, o cheiro de um produto não indica toxicidade. Na verdade, a mais importante via de exposição a pesticidas é o contato com a pele, sendo as mãos o principal veículo de contato. Lembre-se que as mãos representam apenas 5% da área de superfície do corpo, mas que respondem por 60% a 80% do contato com as coisas. É fácil tratar das mãos. Pensa a batalha contra as suas mãos.